Ora viva meus senhores, muito bom dia a todos, vamos tentar transformar uma fotografia num desenho, numa espécie de um desenho. Para tal tenho já aberto esta imagem que podeis encontrar na vossa pasta com o título Sketch. E portanto, aquilo que eu vou fazer em primeiro lugar é duplicar este layer. Vou duplicar este layer arrastando o layer para cima do botão Create a New Layer e fiz uma cópia. Seguidamente vou ao Image, Adjustments e vou ao Desaturate. Temos de usar as teclas Shift, Ctrl e U. E retirei à imagem toda a cor que ela tinha. Fiquei com uma imagem a preto e branco. Vou novamente duplicar esta imagem. E para duplicar esta imagem que eu tenho aqui a preto e branco, vou também arrastar a imagem para cima do botão Create a New Layer. Com esta segunda cópia, aquilo que eu vou fazer é muito simplesmente inverter esta imagem. E para tal vou ao Image, Adjustments e cá em baixo Invert. Podia também usar as teclas de atalho, Ctrl e U. Invert, inverti esta imagem. E portanto, neste momento eu tenho esta cópia número 2 invertida, esta cópia número 1 a preto e branco e o meu original a cores. Vou agora usar os Blending Mode. Como vocês sabem, os Blending Mode encontram-se aqui neste quadro. E vou fundir estas duas imagens, a que está invertida com a que está preto e branco, usando para tal, salvo erro, se não estou enganado, vamos ver, Color Dodge, é capaz de ser isto. Dizem vocês, é capaz de ser isto? Então, mas o que é que aconteceu à imagem? Desapareceu tudo. Aliás, vamos tentar ver já agora o que é que aconteceria se eu pusesse outras cores. Olhem, Color Burn, acontecia isto, Linear Burn, nada. Lighten, uma coisa esquisitíssima. Screen, ainda mais. E pronto, é realmente este o Color Dodge, o que eu vou usar. Mas então, onde é que isto nos leva? Leva-nos, aqui agora vamos usar um filtro e tentar perceber o que é que vai acontecer. E então eu venho aqui aos filtros, Filter, e vou ao Blur, e vou escolher Gaussian Blur. Que tal? Reparem como me aparece aqui qualquer coisa muito parecida com um desenho. E pode ser tanto mais parecido com o desenho, quanto menos pixels eu lhe der aqui no meu Radius. À medida que eu aumentar, reparem, que vai perdendo a eficácia. Eu iria deixar, talvez, nos 2,5. E vou fazer, ok. E como veem, cá está, aquilo que à partida era uma fotografia normal, acabou por se transformar numa espécie de um desenho. Se eu pegar no meu Layer, Background, Não o posso colocar cá em cima, obviamente, porque ele está bloqueado. Então vou transformá-lo num Layer, clico duas vezes, faço ok. E vou pôr o Layer 0, o meu anterior Background, na parte de cima. E agora vou drasticamente baixar a opacidade. Reparem, tenho um desenho com um pouco de cor. Não muito, mas um pouco de cor. Reparem, é uma hipótese interessante. Que pode ser explorada com outras imagens, obviamente. Vocês podem explorar com esta imagem, mas podem também explorar com outras imagens que tenham nas vossas pastas e tentar perceber quais as melhores e quais as mais adequadas para este tipo de exercício. E pronto, era tudo o que tinha para vos mostrar hoje. Treinem bastante e se precisarem de ajuda, não hesitem. Até à próxima! Tchau, tchau!